Olha, insegurança na Francisco Porto, aqui em Aragaju, Douglas Magalhães. Avenida Francisco Porto, bairro 13 de Julho e a falta de segurança. Olha esse local aqui, temos aqui um grande supermercado, um hipermercado. Do outro lado temos banco, Caixa Econômica, Itaú, Banese, Banco do Brasil, Bradesco, enfim. Isso aqui também é um centro financeiro, além do comércio, que é muito forte. O que está faltando aqui é exatamente segurança pública. Ontem, bandidos armados invadiram a farmácia deste supermercado. Eles estavam armados, levaram além de dinheiro, levaram também telefone celular de clientes que estavam aí. E de repente ele fugiu por aqui, olha. Esse foi o trajeto do bandido e foi pegar um táxi que estava ali na frente. Ao chegar aqui perguntou, quem é o táxi da vez? O taxista da vez, então, disse que era ele, ele entrou no carro, entrou no carro, foi até o estádio Lourival Batista, onde liberou o taxista. Ele estava armado. A questão da segurança pública aqui vem chamando a atenção de todos, principalmente profissionais do volante, que pegam passageiros sem saber quem é ele e aí fica a dúvida. A questão da segurança aqui, tem polícia, não tem? Como é que ficam vocês? Mas, de vez em quando nós vemos aí a polícia posicionada nas esquinas aí, mas não adianta de nada. O assalto está sendo constante aqui na região, né? A gente também, como é taxista aqui, nós somos vulneráveis, né? Essa situação. No caso de ontem, o seu colega foi vítima? Foi uma vítima, sim, foi uma vítima. Foi uma vítima e é uma situação que a gente aqui trabalha aqui, a gente não vê quem vem com a estrela na testa para saber se é ladrão ou não. Gilmar Carvalho, amigos telespectadores do Cidade Alerta, eu estou aqui no hipermercado, aqui do bairro Treinos de Julho, fica a poucos metros, um quilômetro no máximo, da companhia Rádio Patrulha, que fica anexo ao estádio Lourival Batista. Mas, mesmo assim, sendo tão perto, sendo vizinho, vocês têm visto a Rádio Patrulha aqui? Raramente nós vemos, raramente, né? E quando aparece aí, passa direto ou, quando acontece um saltozinho aí no Jabarbosa, um ladrão que vem roubar a pipoca, uma bala, eles aparecem para levar o bandido. Mas, para a gente que anda na rua aqui, então, na mão de Deus. Está aí, portanto, Gilmar Carvalho, amigos telespectadores. A situação, não só os taxistas estão vulneráveis. Já aconteceu também de pessoas saírem aqui com a feira, quando colocar na mala do carro, o bandido chegar e roubar a feira. Afora, outros delitos que sejam cometidos aqui na região. Eu volto a dizer, temos aqui um hipermercado, além de um comércio forte, e temos várias agências bancárias, o que transforma esse local em um ponto financeiro forte e deveria ter mais segurança, mas esta é fraca. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.